O amor cobre tudo 10, o problema mais urgente da igreja, o escândalo de todos os tempos, a desunião no corpo de Cristo, é o escândalo de todos os tempos? Creio que se trata do mais hediondo e destrutivo dos pecados da igreja, até o presente esse fato parece ter escapado a atenção da igreja, a seriedade dele aparece não apenas em João 17, e nas epístolas joaninas, mas também nas instruções de Paulo a respeito da Santa Ceia do Senhor no capítulo 11 de 1 Coríntios. Em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 18, diz Paulo, porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós. As instruções de Paulo só podem ser entendidas no contexto de divisão e falta de comunhão, porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. 1 Coríntios 11, versículo 21, nos versículos 27 a 30, Paulo diz, Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir a unidade do corpo, come e bebe juízo para si, Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, por causa do contexto precedente a respeito de divisões e a unidade do corpo de Cristo que, evidentemente, o apóstolo tem em mira. Isso significa que a expressão sem discernir o corpo do Senhor refere-se à falta do crente em conhecer a unidade da igreja como sendo o corpo reunido de Cristo. A falha em reconhecermos, compreendermos, apreciarmos e preservarmos a unidade do corpo de Cristo na terra é equivalente a reabrirmos as suas chagas na cruz. Paulo está afirmando que os ferimentos ao corpo de Cristo trazem ao Senhor dores semelhantes às das chagas de seu corpo carnal na cruz. Comer do pão e beber do vinho enquanto se perpetuam rupturas de comunhão, sem que primeiro a unidade do corpo seja curada e restaurada. É trazer julgamento sobre o adorador, o que resultará em doenças e às vezes até morte. Não vejo conflito algum sobre essa interpretação da passagem e a interpretação convencional. Se essa interpretação das escrituras encontrada no comentário de Wycliffe estiver correta, ela enfatiza e acentua a seriedade do pecado, da desunião, da tracia de um pecado contra o corpo e o sangue de Cristo. Capítulo 17 do Evangelho de João palpita com anseio veemente do coração de Cristo em favor dessa união. É possível que a unidade do corpo seja hoje o problema mais urgente da igreja, como foi em todas as eras passadas. O maior obstáculo à salvação do mundo pode não ser pecaminosidade do mundo em si, mas o pecado da desunião da igreja. Se quisermos evitar o julgamento divino, não podemos continuar desprezando a solução desse problema. O maior impedimento? Qual é e onde está o maior impedimento para a união? Muitos acham que o maior problema não está entre os leigos, porque em geral eles parecem mais abertos aos esforços de promoção da comunhão. Se isso for verdade, seria possível que o maior obstáculo à unidade esteja entre os pastores, os líderes espirituais da igreja. Não nos estamos referindo aos propagandistas de ideias liberais, modernistas e humanistas. Estamos pensando nos elementos evangélicos que creem na Bíblia. Pregadores, evangelistas, administradores e líderes, referimos-nos a homens que são considerados maduros, de grande estatura espiritual, profundamente espirituais, inclusive os de reputação mundial. Quão poucos deles têm compreendido a importância que a unidade do corpo de Cristo tem para Deus? Não vem a igreja, incluindo seus mais queridos pastores, evangelistas, mestres, teólogos e administradores, durante muito tempo desprezando e diminuindo a importância do intenso anseio de Cristo, expresso em João 17. Será possível que a resposta à oração de Cristo esteja sendo retardada por líderes aparentemente espirituais? Além da razão dada anteriormente de que a desunião com certeza causa muito maior perda de alma do que qualquer outro pecado. Existe outra razão por que a desunião é tão crucial para Deus? Trata-se da mesma razão por que a união é importante em qualquer família? Qualquer pai sente-se ferido quando há brigas, atritos, hostilidades, para não mencionar outras evidências de falta de amor entre os membros da sua família. Os pais amam os filhos de maneira igual. Quando um filho ameaça o bem-estar de outro, os pais se sentem tão ameaçados quanto o filho. O filho que estiver provocando ameaças não frustra o amor de seus pais, mas lhes frustra a aprovação. Pela mesma razão, nosso Pai Celestial é dolorosamente sensível diante da desamorosa atitude dos membros da sua família uns para com os outros. A dissensão na família de Deus é infinitamente mais entristecedora. Entristecedora para Ele do que para um pai humano. Porque o amor do pai a seus filhos é infinitamente maior. Ele ama todos eles com a mesma compaixão. Essa é a razão porque a união é tão importante para Deus e porque a atitude de seus filhos uns para com os outros é de tanto interesse para Ele. O aprendizado dessa lição e a adoção desse princípio vital de amor para cada membro da família de Deus pode ser realização que há de coroar a carreira e a vida espiritual de alguém. Qual é o primeiro passo na direção da cura das feridas do corpo de Cristo? Pode ser reconhecimento e a confissão da enormidade e hediondez desse pecado? O passo seguinte é o arrependimento sincero. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segunda crônica 7,14. São esses os maus caminhos prevalecentes entre o povo de Deus e que requerem arrependimento. Mais do que tudo, a desunião está impedindo o reavivamento real e o retorno do Senhor. O reavivamento sempre tem início entre as melhores pessoas primeiro. Se os líderes espirituais tomarem a dianteira em humilhar-se, confessar suas falhas e se arrepender, o povo os acompanhará. Em geral, não é o povo que insiste em promover e manter divisões. Será possível que os que forem vestidos de autoridade ministerial sejam os maiores responsáveis pelo rompimento contínuo do corpo de Cristo? Será possível que Jesus esteja sendo ferido na casa dos seus melhores amigos? Zacarias 13,6. A ilusão de que as congregações e denominações podem ser edificadas e unidas por métodos divisórios devem ser abandonada para sempre? Os líderes, administradores, teólogos, escritores e propagandistas eclesiásticos e todas as demais pessoas investidas em cargos diretivos devem cessar de incentivar, ajudar e santificar as divisões? As ambições político-religiosas não devem continuar a lançar sombras sobre os valores espirituais mediante o fomento de políticas que levam a divisões. O sucesso que é medido principalmente pelo crescimento em números de pessoas e de cruzados e que é premiado pela promoção política e financeira deve ceder lugar à visão mais nobre do corpo unificado, a essência da questão? Será que alguém nega a existência de ambições indignas, de ordem financeira e política, nas grandes e nas não tão grandes organizações eclesiásticas de hoje? Eis aí a essência da questão. O foco está na seguinte pergunta. Estarão as autoridades eclesiásticas, os administradores e líderes, inclusive pastores e evangelistas capacitados para compreender este dilema e tomar a dianteira no sentido de resolver o problema? Ou será que continuarão a ser culpados do corpo e do sangue do Senhor? Ninguém pode responder por outrem, mas cada um pode livrar a sua própria alma oferecendo comunhão a todos os que nasceram. De novo, há despeito de diferenças teológicas, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. 1 Coríntios 11, versículo 29 ao 30 O arrependimento pode chegar tarde demais e os assim chamados líderes espirituais poderão ser os primeiros a sofrer o julgamento que rapidamente se aproxima. O chavão é mais tarde do que se pensa, pode ser mais sinistro do que julgamos. Com devido respeito às pesquisas, Gallup, sabemos que o ateísmo, o comunismo, o maometismo, o misticismo oriental, o ocultismo e todas as seitas se revelam intensamente contra Cristo e proliferam mais depressa do que a fé cristã. O crescimento da população pagã do mundo ultrapassa o crescimento da igreja? Depois de 1900 anos, a fé cristã ainda é minoritária. Uma ilha num mar de hostilidade. O humanismo, o secularismo, o ateísmo e as seitas estão fazendo impressionante progresso. O comunismo prossegue em sua expansão com velocidade espantosa. Alguns dos homens mais bem informados do exército creem que a sorte já foi lançada e que a política comunista do cerco externo e desmoralização interna mais a chantagem nuclear conduzente à rendição progressiva, já ultrapassou os limites, já não há retorno. Já não é plausível dizer, não pode acontecer aqui. Pode acontecer aqui mesmo. O doutor Fred Schwarz, fundador e presidente da Cruzada Cristã Anticomunista. No boletim noticioso de 1º de novembro de 1979, citou a descrição de um comício cujo objetivo era levantar fundos sob a liderança de Bob Avakian, líder do Partido Comunista Revolucionário dentro dos Estados Unidos, um grupo maoísta radical. O comício teve cobertura jornalística do repórter Bela Stumbe do Los Angeles Times. Segue-se um excerto da descrição que Stumbe fez da reunião. — Quantos de vocês estão dispostos a esmagar alegremente sua TV em cores na cabeça de um porco a fim de fazer a revolução? Gritava ele em tom agudo a uma multidão de cerca de 300 partidários fiéis amontoados no auditório de centro de convenções no início deste mês. Um mar de mãos ávidas ergueu-se imediatamente. E isso foi apenas o começo, quando Avakian terminou três horas mais tarde. A maior parte do auditório, uma mescla de raças, a maioria abaixo dos 30 e da classe operária. A maioria abaixo dos 30 anos e da classe operária. — Parecia fascinado ou enlouquecido o suficiente para correr à casa e penhorar pelo menos a televisão, bem como suas roupas e talvez seus carros, a fim de levantar o milhão de dólares de que lhes dissera a Avakian o partido precisava. — É isso. — Não vamos matar um idiota só porque ele nos atacou por distribuir o nosso folheto, disse Avakian. — Talvez ele possa ser reeducado, mas a coisa será bem diferente com os assassinos de aluguel e fascínoras, com a polícia e os líderes deste país como o senhor, como o senhor Carter. A multidão aplaudia aos gritos. Avakian terminou com uma visão espantosa de dar calafrios, envolvendo massas de operários assassinos. Milhões e milhões percorrendo as ruas da América, armados atirando em cada capitalista, bebedor de sangue e lambedor de botinas que avistassem. Após o discurso de Avakian, diversos membros do Partido Comunista foram à frente a fim de declarar sua lealdade. Um trabalhador dos Correios, com a voz embargada pela emoção, levantou-se para contar uma bela história a respeito de sua filhinha de quatro anos. No outro dia, ela me perguntou por que tantas pessoas eram pobres, disse ele suavemente. Então eu contei a ela. — É porque os capitalistas tiram dinheiro delas. E vocês sabem o que foi que ela me disse? Ela fez uma pausa, encolhindo em seco. Disse ela. — Então devíamos matar os capitalistas, papai. Essa declaração derrubou a casa. Várias pessoas fizeram o voto de contribuir semanalmente ou mensalmente com os donativos em nome de seus filhos para salvar o futuro. Algumas pessoas haviam estado tão excitadas com a perspectiva de ouvir e ver Avakian em pessoa, que tinham levado seus bebês ao comício. — Esse cara é o maior líder revolucionário vivo. É um machão perigoso. E eu queria que meu filho sentisse suas vibrações, explicou um jovem pai, um moço barbudo de jeans azul, a cabeça coberta por uma pequena boina de operário. A carta de Kiplinger, Kiplinger. O boletim informativo Kiplinger Washington, letter de 24 de março de 1978, declara ao redor de 1981 ou 1982, a Rússia teria superioridade só sobre os Estados Unidos. Sobre esse acordo, o Tratado Salto 2, é o que o pessoal do Serviço Secreto Norte-Americano prevê. Os soviéticos exporiam de uma força bélica de mísseis tão poderosa que poderia retalhar até mesmo após um ataque por mísseis da parte dos Estados Unidos. Eles poderiam atingir-nos uma segunda vez? Provavelmente não precisariam de um segundo ataque. A mera ameaça de outro poderoso golpe seria suficiente para o truque dar certo. De fato, o conhecimento de tal poder vermelho seria suficiente para fazer que os Estados Unidos se rendessem sem lutar. Petróleo do Oriente Médio. Sob a manchete, os soviéticos procuram controlar o petróleo do Oriente Médio. Larry Patterson, redator do periódico Register. Dioran de Counting, Vita. Vladimir Shakarov, ex-agente da KGB e oficial consular. Sua conferência, pronunciada perante o Conselho de Assuntos Mundiais de Orange and Country, na Califórnia, em 16 de janeiro de 1981, nesse mesmo dia divulgado, Shakarov declara que a pedra fundamental da política soviética no Oriente Médio tem sido manipulação de grandes quantias de petróleo numa tentativa de desestabilizar a economia do mundo ocidental. As atuais iniciativas russas, disse ele, derivam de um plano de ação de 20 anos, elaborado em 1965. Com parte desse plano e de outros programas relacionados, afirmou ele, os russos tomaram o Iêmen do Sul, fomentaram revoltas no Irã, invadiram o Afeganistão, arranjaram vários assaltos à Líbia, Síria e à Algéria e provocaram a guerra entre o Iraque e o Irã. Disse ele que os planos dos soviéticos para dominar a península rica em petróleo desenvolveram-se maravilhosamente. A vulnerabilidade dos Estados Unidos, hoje, a sombra do Kremlin, agiganta-se cada vez mais negra sobre o mundo. Foi noticiado que o general George Keegan, ex-chefe do Serviço Secreto da Força Aérea, afirmou o seguinte, se a União Soviética atacar, segundo meus cálculos, 160 milhões de norte-americanos morreriam em uma única noite. Não mais do que 5 milhões de russos poderiam ser mortos na represária. E com o gás asfixiante que afeta o sistema nervoso que está sendo produzido há dezenas de milhares de toneladas por ano, em violação do tratado que a própria União Soviética induziu 85 nações, entre elas os Estados Unidos, a assinar, desmantelamos nossa capacidade de defendermos enquanto os soviéticos vencem numa posição de absoluta vantagem sobre o mundo. Se os soviéticos preferirem atacar nossa marinha e a de nossos aliados, ao mesmo tempo, tudo estaria terminado dentro de uma semana. Dentro de outras três semanas, todos os cargueiros do mundo livre poderiam ser enviados ao fundo do mar, tão superiores aos soviéticos. Hoje, o mundo inteiro tem a respiração presa à espera do juízo final. O catálogo de líderes religiosos, nossa esperança está no capítulo 38 de Ezequiel. Mas os sinais da agressão comunista continuam a multiplicar-se. O Afeganistão não é o último. Em todos os países que caíram sob o poder comunista, a comunidade religiosa é a primeira a sofrer? Conhecimento geral que na maioria das nações sob a ditadura comunista, Os líderes religiosos foram previamente catalogados e, se se recusassem a ser reeducados, resistiram. Não cooperando, foram presos, torturados e mortos. Alguns relatórios do serviço secreto indicam que os Estados Unidos não são exceção, que seus líderes religiosos já estão programados para ser apanhados. O senador Barry Goldwater foi citado em noticiário recente, como tendo afirmado que os comunistas chineses, em sua escalada de poder, assassinaram pelo menos 50 milhões de pessoas. Sob o poupote e seus sucessores comunistas típicos, quase toda uma nação de Camboja foi praticamente eliminada. Outros milhões não noticiados têm morrido e multidões ainda estão perecendo diariamente na Rússia, no Vietnã, na Etiópia, na Afeganistão e em todas as nações conquistadas pelos comunistas no mundo todo. Será que essa é a única maneira de a resposta à oração de Jesus em João 17 realizar-se? Será que a perseguição é a única maneira pela qual Deus pode unir os líderes espirituais e a igreja em geral? Será a única coisa que livraria a ambição diabólica e das desavenças carnais? Só um reavivamento poderoso, sobrenatural, do amor, ágape, pode inverter a maré? Só um reavivamento monumental, capaz de sacudir a terra com arrependimento, confissão, restituição e quebrantamento, pode levar-nos à consecução da desejada união. Uma orrenta alternativa, visto que o comunismo é de inspiração demoníaca, a única força que pode desafiá-lo com sucesso em seu avanço é o poder sobrenatural. E a única maneira de gerar e liberar um poder espiritual suficiente é mediante a combinação das orações de um corpo unido. Muitos acreditam que a mão já escreveu na parede e que esse não é um grifo falso de pedido de socorro. Uma conspiração de âmbito mundial, comandada pelo próprio Satanás, preparou o caminho para o anticristo. Parece que Satanás ainda pensa que vai destronar do Todo-Poderoso e quer você creia, quer não. A desunião é a sua mais eficiente ferramenta. É mais tarde do que pensa. É mais que um chavão vazio. Vai alta a noite e vem chegando o dia, Romanos 13, 12. Isto é, o dia do Senhor, profetizado por santos, profetas, videntes e eras passadas. Esta está, a igreja e seus líderes espirituais, tão insensíveis às orações de Cristo, tão ligadas aos seus próprios objetivos e ambições mundanas, que a única coisa que realizará a resposta à oração de Cristo pela unidade de seu corpo é a revelação do homem da iniquidade. Quando o anticristo surgir, encontrará a igreja ainda desesperadamente mutilada e sangrando, por causa de dissensões internas quanto a elementos não essenciais. A única alternativa a amar ao irmão pode ser a execução pelo anticristo. Uma responsabilidade pessoal, talvez alguns crentes estejam dizendo que a unidade do corpo é um sonho impossível e que a oração de Jesus jamais será respondida. Para a maioria, parece assim. Mesmo que a situação seja essa, cada um é responsável por si e ninguém mais. Somente à medida que cada um assumir a sua responsabilidade é que o sonho impossível pode tornar-se realidade. Somente à medida que cada pessoa estiver disposta a cessar a idolatria, cessar de adorar suas próprias opiniões sobre elementos não essenciais, somente à medida que cada pessoa atingir a maturidade no amor ágape. O amor pelo próprio Jesus, que excede o auto-endeusamento e a auto-gratificação, mascarado sob a ilusão de lealdade à verdade, só então se cumprirá a oração de Cristo. É claro como o dia, o que é que você vai fazer com a oração de Cristo? Maranata